Com apenas dois ingredientes, você vai fazer um doce saudável, prático e muito gostoso. Para começar, em uma panela adicione 200 gramas de leite em pó desnatado. Junto, adicione 50 gramas de açúcar demerara. Por último, adicione 200 mililitros de água. Misture bem. É muito importante que você misture bem para que não grude na nossa panela e nem crie bolinhas. E já me conta qual é a sua meta para este ano. Você pretende ganhar ou perder peso? Comente aqui. E lembrando que este doce não é para você exagerar, mas é algo que você pode fazer para tirar aquela vontade de comer doce. Faça este doce e pode comer sem medo. Te garanto que, comendo com moderação, não fará mal nenhum à sua dieta. Comenta aqui se você já conhecia essa receita, ou se tem alguma outra sobremesa saudável que você faz para ajudar na dieta. Ficarei muito feliz em saber e já me diz também de onde você está nós assistindo, para que possa te mandar um abraço especial. Este é o ponto. Olha como fica. Virou um brigadeiro. Agora vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Já esfriou e agora, com as mãos untadas com azeite, faça bolinhas ou pode ser no formato de sua preferência. Agora é só fazer com todo o nosso creme. Todos prontos. Agora vamos passar no açúcar demerara, mas isso é a gosto. Se não quiser, não precisa por, porque já fica delicioso assim. Coloque em um saquinho de brigadeiro e está pronto o nosso doce saudável. Comente aqui se você faria essa receita aí na sua casa. Muito obrigado por assistir este vídeo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até o quê?